Oportunidades de golo em menos de dois minutos, Likentan é o primeiro a tentar a sorte, mas não consegue enquadrar o remate com a baliza à guarda de Juninho. O guarda-redes brasileiro é obrigado a mostrar trabalho pouco depois, na resposta a um livre direto apontado pelo compatriota Gustavo Xavier. O Caio dominou por completo durante a reta inicial da partida e acabou por...